Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, eu estou aqui no mar de gente, de Papai Noel, galera! Com o Danilovers! Merry Christmas! Ho, ho, ho! Feliz Natal! Ho, ho, galera! Danilo, Danilo! Oi? Danilo, vem cá, Danilo. Cadê você? Eu subi aqui, eu subi, Dan. Vem, Danilo. O que a gente tá falando com essa... Véi, Danilo, você tá muito feio! Por quê? Você tá de quê, véi? Fala aí pra galera. Eu tô de rena. Tá, eu tô de rena. Vem cá, aqui em cima, aqui em cima! Cadê você? Eu tô de elfo, gente. Véi, Danilo, eu não gostei dessa skin, Danilo, porque foi você que fez, né? Tá, vem aqui no quadro do Nicky, vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Aí eu vou te ver, eu te mato. Ó, ó. Uou, você provou pra mim que não é uma fake gun. É, não é uma fake gun. Você efetuou um disparo. Eu efetuei um disparo! Agora o Murder não matou o que eu quero. Gente, e Danilo? Danilo, eu tô gravando... A gente tá gravando isso no dia do Natal, galera. Olha só. No dia do Natal. Pois é, eu aqui, Papai Noel veio especial. Provavelmente vocês estarão vendo isso no dia 26, né? Porque eu vou postar dia 26. Mas aí a gente tá gravando no dia do Natal, né? Porque o Papai Noel me incorporou aqui só pra esse vídeo, gente. Sim. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Pra quem não sabe, o Papai Noel de verdade é a Tice, né? Sou eu, gente. Sou eu. Eu tenho muitos anos de vida aí entregando presentes. Ó a minha amiga aqui. Calma. Danilo, Danilo, Danilo. Mas enfim, né, galera? Feliz Páscoa. Feliz... Ô, velho, cadê o... Feliz dia das crianças. Ai, ai, isso é tão engraçado, Danilo. Feliz... Eu tô trocando os feriados, né? Eu percebi a piada. Feliz São João, cara! Feliz aniversário, galera. Feliz carnaval, cara. Nossa, olha o pouco que eu fiz. Caraca! Eu sou muito boa. Caraca, Danilo, cadê o murder, véi? Não tem murder. A gente só tá aqui farmando. Ah, não, véi. Não, que flop. Ai, o plot twist, eu sou o murder. É, então. Por favor, hein, Danilo. Por favor. Deixa eu pegar as moedas, seu tabacudo. Você nem pega as coisas. Mano, a Alp vai ser minha. Ah, cara, isso aqui é uma servida de farm. Duvida. É, pois é. O que é isso aqui? Não, o servidor tá cheio, Danilo. Ah, não, mano. Ah, não, mano. Quem que é murder? Ah, cara. O que que é? Ó! 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 Tá por aqui, ó. A gente está acima, mano. Tem ghost, eu acho. Não, tá naquela sala ali. Caraca, cadê ele? Ah, tá. Tá aqui. Menina. Vai acabar. Vai acabar. Não! Oh, my God! Ela tinha feito fogo! Efectuei um disparo. Droga! Ganhei. Droga, menina! Melhor partida. Danilo! Olá, galerinha! Morreram! Alguém morreu! Ó, Danilo, olha aqui meus presentes. Falta só isso daqui pra eu entregar pra galerinha. Já entreguei pra... É, falta só isso. Caraca, eu sou inocente, hein? Não, você não se comportou. Você não se comportou. Você aí de casa se comportou? Eu só irei dar presente para aquele que se inscrever e deixar o like, né, Danilão? Pois é, só assim pra eu dar presente. Ai, meu Deus do céu. Não é essa. Não, não? Eita, GG! Morreram! A justiça foi feita. GG, Debizão e Zen. Quando a Tici é inocente, não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Bora lá, Danilo. Eu sou inocente. E você? Eu sou... Aquele inocente vermelhinho. Ah, tá. Até parece que você tem essa sorte. Vem, olha aqui a nova Samara, galera. A Samara do Natal. O Nikiris ali. Droga! O Nikiris tá parecido comigo. O quê? Danilo, o que que você é, amigão? Eu sinto que você não é inocente. Eu sou inocente azul. Ah, tá. Beleza, beleza. Você é xerife, então? Você pode me provar isso? Porque quando eu sou, provo. Cadê? Ah, tá me provando muito, matando ali a menina, né? Provou muito. Eita, Sponjumper. Sponjumper. Não, vai morrer. Vai morrer muito. Êêêêê. Feliz na virada. Calma, cara. Eu sou inocente. O que você tá falando aí? Não, eu vi você matando. Eu vi você matando. Que droga dele. Eu escolhi a arrancada e escolhi aqui o apressar, mano. Que pai. Ah, o... Ah, não. Droga. A menina pegou a gama, minha amiga. Falsa. Cobra. Ela é boa, viu? Ela deve ser... Eu só quero que sou boa, rapaz. Agora vem. Agora eu sou boa, meu filho. Não tem pra ninguém, não, hein? Cadê? Cadê? Cadê Danilo? Danilau. Danilau. Danilo. Danilinho. Você tendo a volta aí, né? É, daí eu... Não sei se eu não te conheço, não, é. Você acha que eu não te conheço, né? Você acha que eu não sou seu irmão, né? É, você não é meu irmão. Eu apenas te pago para isso. Feliz na virada. Ai, meu Deus. 1, 2, 3 e... Eita. Eita, meu Deus. É bom demais. Ai, meu Deus. Bora, Danilo. Sai daí. Ai, meu Deus. É difícil, né? Tá difícil. Claro, você tá aí na moitinha só. Ó. Não! O cara é muito habilidoso Droga Nossa Danilo, você matou o papai Você não vai ganhar presente, você tá ligado né Caraca Caraca, vocês viram ela com Caraca, ela tava rápida, vocês viram né Eu não tô doida Ah não, acho que ela só tá lagada mesmo Não gente, olha isso Ela tá lagada, ela tá muito lagada Olha gente, ela tá rapidona Eita Será que você consegue matar? Ela tá lagada Isso aqui é bug, tá muito rápido O elfo ganhou, bro Dá o debzão, dá o debzão E o city Cara, esse mapa também é um minutinho Ele tá bonitinho, ele tá bonitinho Muito bonitinho Oi Danilo, o que que você é? Você é xerife, por favor, me ajude a não morrer De verdade, eu juro Tá, esse mapa aqui, tomara que O morder fique lagado, tá Tá muito cheio, tem muita gente Tem muita pessoa, parece que O que é isso? Você mudou o nome? Oxi 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 Danilo O que você acha que é, mano? Eu acho Olha, eu vou dar um palpite Eu sinto que é aquela loira ali Aquela loira ali de asas Eu sinto Ela tá meio suspeitinha A bacon? Esse cara aqui, mano Ele quer subir aqui Ó, é uma ruiva É uma ruiva Com... Ai, meu Deus do céu Ah, eu não sei descrever Eu não sei Essa daqui? Não, não é Não, doido, não é não Ali, aquela ruivinha ali, ó Olha ali Na escadinha, Danilo Vai, Danilo Ela tá parada Ela tá parada Ela tá parada Vai morrer Você vai morrer E... Ah Não! Crashou Eu ia pegar a ganha Crashou? Não! Aparentemente o NStudio bugou você Droga! Inocente! Bora lá, Danilão Para a gente ir arrasar O mardezão Oi Ah, tá Sua voz travou toda aqui Oxi Eu tava fazendo um rap aqui, irmão Bora, Danilo Ó, ó Icewing Icewing Icewing, Danilo Icewing Icewing Bloxberg É, skin down Corro para o lobby Corro, corro, corro Faz o T, galera Faz o T Que eu vou pegar a ganha, galerinha Faz o T aí, família Nossa, só quem é Antigo no canal De gacha Vai saber essa Meu Deus, é verdade Meu Deus do céu Você desenterrou aí o baú, né? Eu desenterrei Eu vi uma menina com um T No chat Aí eu lembrei Ó, Danilo Objetivo do jogo Seguir a... Essa daí Oxi, sai Quem que é? Não, não, não Icewing 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 Bora Tá todo mundo natalino aqui, né? Nossa, que legal Todo mundo fofinho É verdade, né? É verdade Nossa, amanhã vai ter um sentimento tão triste Porque eu amo natal Galera E o dia que eu mais esperei Ah! Ô, amigas Comente aí Que que eu escolhi Na ceia de vocês Tá te focando Tá mesmo Nossa, gente A ceia esse ano foi muito gostosa Pelo menos aqui Foi muito suculenta Muito cheia de fartura Fartura mesmo Fartura A lobe Lindona Não, muito gostosa Chocotones Que chocotones, menino Fora só um Foi só um Ah, é Foi um chocotone E um panetone De frutas Frutas Nossa, gente Eu não gosto de panetone, gente Vocês gostam Eu prefiro chocotone Cara Essa daí A usuária clássica É, mano Ela só confia no hitbox No hitbox Ela tá indo meio de ladinho Assim pro hitbox ir Nossa, que safada, véi Safadona Vai, menina Vai, amiga Ela tá me focando Ela tá te focando? Ela tá te focando desde o início Que estranho Ela tá dando as voltas aqui em mim Ó, ela viu quem é a xerife Ai, meu Deus Meu Deus do céu Eu estou nervosa Nossa, se ela me atirar, véi Nossa, eu mato Danilo Oi Vamos ficar bem perto Pra gente pegar a gun Porque eu sinto que ela vai morrer É, véi Tá vindo por aqui Ela tá? A gente vai sobreviver, mano Mano, mas ela tá com a faca, viu? Ela tá com a faca, viu? Ela tá com a faca, viu? Ai, eu quero moeda Mas eu não vou Eu não vou pegar Eu vou esquecer minha ganância E vou querer outra ganância A lagar Lagar Lagazita Cadê a gun? Cadê a minha? Nossa, mas é vez Essa xerife, viu? Eu posso falar Porque ela é minha amiga Acho que ela vai lacrar agora Caraca Não vai, não lacra nunca Meu Deus Vai Vai, morde Mata Você morreu Eu tava seguindo a morda Que ódio Ganhei Ah, não Você ganhou? Descanso, ninja Vai, eu tô te vendo Cadê? Aqui, descanso, ninja Vai, faz a herancinha Descanso, ninja Aí, Debbie Quando o Danilo é inocente Vai É Minecraft Nossa Danilo Eu sou inocente E Cadê você? I'm inocente I'm here At the center Danilo Danilo At the Christmas tree Danilo Me diga Olha Seguinte, cadê você? Tô aqui fora Tô aqui no meio Tá, oxi Eu virei um de você, Danilo Você é um elfo Eu sou um elfo Quer virar um elfo também, Danilo? Cadê onde é que eu faço? Aqui, ó Vem cá Vem cá Fazer a transfusão de elfo Transfusão de elfo Venha, venha Venha, vai Aê Aê Vamos fazer todo mundo do servidor virar elfo Bora, bora, bora Bora, vai, escreve aí Todo mundo vira elfo Venham virar elfo Por favor Eu dou presente Pera Dou Vai virar elfo, menino Eu coloquei Dou errado Eu botei Meu Deus do céu Vamos Eu dou Eu dou presente, galerinha Bora, galera Nossa, a gente A gente vai morrer aqui A gente vai morrer É a trofa dos elfos É a trofa dos elfos Bora, galera É Não tem pra ninguém Gain Pronto A Tice A Tice o quê? É um elfo Eu virei um elfo Não sou mais o Nossa, temos muitos elfos agora A gente tem que andar juntos Que isso Tá, Danilo Tá, Danilo Let's go É você aqui? Sou eu aqui É você aqui? É você aqui É você aqui Aê Olha eu aqui Olha eu Olha a gente Tá aqui o Morda, velho Eu tô escutando facada E os namoradinhos Tão ali, ó Só de boa Acho que é um deles, hein Não, acho que não Senão eles já teriam uma Ouvi boatos Que eles são teamers Tá, aê Ganhamos Só as partes da flop Pô, esse vídeo aqui Tá bom Ô, meu Deus Eu sou runner, Danilo Eu sou runner Não, cara E agora? Eu acho que esse modo Runner dá até pra ganhar Mas aquele do zumbi Não dava, não, mano Não, é impossível É impossível Esse daqui até Eu ganhei algumas vezes Mas, nossa Porque você tem como Descongelar as pessoas É, tem, então É tipo Pega, pega Na verdade é Pega, pega Não tem como Transformar as pessoas Em humanos E os zumbis morrem Renascem, cara Sim É muito impossível Ai, meu Deus Caraca, tem muito runner Aqui, hein É Tô suspeitando A gente já deve ter passado Por um É, então Ah, eu passei por um Eu passei por um Que tem efeito de fogo Ai, meu Deus do céu Ela tá aqui Essa daí é freezer Que é isso? Musicona The Five Nights Musicona Ai, meu Deus Me dá Me congelaram Calma, eu descongelei Uma pedra Meu Deus Calma Calma, Danilo Eu estou indo Ai, meu Deus Deixa eu descongelar Ai, meu Deus Vem, Danilo Me descongelaram Ai, meu Deus Me descongelaram, minha amiga Ai, me congelaram Junto, não Ai, eu fico até descongelar Danilo, me ajuda Quatro pessoas Tá funcionando Ah, não Quatro pessoas Aqui Eu descongelaram Não Fui congelada de novo Só corre Ô, véi Nossa Vem, vem, vem O menino vai ter presente de Natal Porque me descongelou, Danilo Ai, meu Deus do céu Oi, menino Oi, menino Ai, meu Deus Calma Mano Eu não sei quantos freezers tem Eu estou com medo, Danilo Eu estou com muito medo É muito tempo Para a gente sobreviver É muito tempo Eu, se não estivesse gravando Eu iria me esconder Mas Eu gosto dessa emoção também, né Nossa, gente Bora lá, Danilo Cadê você? Danilo? Esse cara aqui é freezer Não só pode ser Quem? Ai, meu Deus Vem, galerinha Ai, meu Deus Calma Deve ter mais gente Aqui no corredor, cara Nossa, quem que é runner E é louco? Tem, tem um pessoal congelado lá, mano Cadê? Não tem pessoal congelado lá Doido Não? Não Não Ah, tem Ai, aqui É a minha meiga Ó, tem Tem outro aqui Ai, ficou congelado Ai, meu Deus Que droga Danilo Danilo Aqui, aqui Ai, bora Bora, Danilo Meu Deus A gente vai ganhar isso daqui A gente vai ganhar, mano Não estou nem aí Nossa, a tropa dos runners Está forte, velho Está forte Está enorme Está enorme a tropa Está como? Daquele jeito Está na régua A gente está na régua, cara A gente está como? Na régua Eu acho que naquele corredor lá Tem uma pessoa congelada Danilo É muito difícil sair Danilo, Danilo Hã? Os runners estão como? Na régua Na régua Esquece Esquece Mano Meu Deus do céu Tem um freezer Arriscado Arriscado mesmo Ai, eu vou salvar essa Ai, vem, vem Você Será que tem mais alguém aqui? Ai, meu Deus Eu estou com medo Não, acho que não tem Não tem, não tem Ganhamos Ganhamos 6, 5, 4, 3, 2 Nossa, muito, 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 muito easy Debsão e Zen Descansa o ninja Descansa o ninja, galera Bora lá, Danilo Que eu sou inocente Eu sou xerife Você é mesmo? Duvido Me prove Me prove Cadê? Eu te provo, mas do lado de dentro Tá, beleza Eu estou com medo de você Eu estou com medo de você Eu estou com medo de você Cara, lembrando que nesse modo aqui Você não volta não Não tem como ser salvo não Não tem como Não tem como Morreu, já foi Eu estou aqui no lado de dentro também Cadê você? Ah, Danilo Eu estou com medo de você De verdade Ai, meu Deus Eu estou com medo de você Calma, será que eu consigo comprar mais um? Aê, reivindiquei essa faca Eita Calma Atirei de novo Atirei de novo Aê Bora lá, Danilo Já morreu, gente Já morreu, né? Meu Deus do céu É o mestre, meu irmão Quando o Danilo é parede Let's go Danilo Nojento, véi Isso é muito nojento Eu não fiz nada, meu Cara, eu estou Eu estou inventando coisas Véi, eu estou Banho de carvão Gente Banho de carvão Cala a boca Poxa Meu Deus Eu não estou sendo nada, Danilo Eu não sou manda, eu não sou xerife Eu não sou nada Eu sou papai noel, cara 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 Você está fazendo uma coisa Você tem um ponto Entregar presente Exatamente Não Nossa, tem como entregar presente Tem como comprar presente e entregar para as pessoas Caraca, véi Nossa Ai, que? Ai Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai Olha o que é Ó, véi Focou no papai noel Capeta Mano, focou no papai noel Não, não Cara, é você É, estou aqui escondido Aqui na cabine Não, véi O melhor esconderijo é lá no fundão, véi No carvão, né Não, lá no fundão do treino Mano, aí tem uma porta, Danilo Eu sei, mas ela não vai entrar aqui Vai, sai daí Ela já saiu daí Vai lá para o fundo do treino Aí, ó Não, é aí Vai, não Não, não entra por ali Entra por Não, pelo buraquinho aí, doido Aí, ó Pelo buraco Aí, ó Aí, aí Aí, vai lá no fundão Isso É aí, ó Aí Tá Nossa, a gun tá lá Parece que a pessoa não passou por aqui, né É Nossa, você é muito inteligente Meu Deus do céu, Danilo Um QI Você tem um QI A menina Ó, a gun tá na escada Ela nem sabe que você tá aí, ó Nossa, só falta você e a murder Ai, não, cara Eu odeio isso Eu me sinto sob pressão Não, mentira Que escada que você falou, hein A escada do... Normal Pra descer daí Nossa, Danilo Ela tá indo aí pra fora Não, mas você não se garante Eu não me garante Nossa, não Eu não confio em você Pra você lacrar Eu me garanto só com a gama Eu não Ela tá aí fora Ela tá aí fora Eu tenho que saber exatamente Onde tá Danilo Ela vai pra aí Tem várias escadas aqui Danilo Danilo Pulei Pulei Nossa Você falou como se fosse resolver alguma coisa, né Pulei Pulei aqui Eu consegui Ela deu um débito no meu cadáver Só pra isso, cara Só eu sou as coisas Danilo Eu tô de hack Por quê? Ah, sé Porque eu tô sendo coisas Eu sou xerife Você é xerife, tá, beleza Eu sou inocente, cara Mas eu sou o Papai Noel Eu sou o Papai Noel Ah, que? Oxe, menino Eu tô doido Você falou de um jeito Porque eu achei que isso era murder, né Que louco Que louco, véi Hoje Meu peito de fogo, né Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tá com medo Cara, que droga Oxe Eu tentei dar um Mano, eu tentei dar um lacre Eu deixei todo mundo passar Cadê a gun? Pegaram A gun não tá Ah, pegaram Não, a gun tá ali Ninguém passou Droga Calma, eu vou pegar a gun Vou pegar a gun Ninguém vai me lacrar, não Eu não tô vendo a gun Cadê a gun? Você pegou? Eu não peguei Caraca, alguém pegou a gun Que ódio, cara Ah, não, véi Eu vou dar um lacre Eu vou dar um lacre nessa bodega Eu acho que essa menina aí pegou a gun Ai, meu Deus Tudo bem Tícia, eu confio em você Mas eu sou inocente Eu sou um papai noel inocente Não, mas eu confio em você Você confia em mim? Você confia em mim? Você bate no peito e fala Eu confio no papai noel Eu bato aqui, ó Eu confio que de um jeito ou de outro Ai, meu Deus Você vai ganhar Porque você é o papai noel E eu tenho presentes para dar Exato, a sua missão é maior do que Uma simples partida No murder, né? É Mas não Peraí, você tá me ofendendo? Corre, mano Sai, garota Oxi Nossa, mano O povo não corre E a pessoa pega a gun pra nada, né? É, então Não, Daniel Mas você Você me ofendeu, de verdade Como assim? Não é só uma partida no murder O murder é minha vida Não, eu sei que o murder é incrível e tal Mas comparado com a missão que o papai noel tem Pois é De levar felicidade para todas as crianças do mundo Essa missão exerce Exerce Tem mais importante Ai Ah, seu papai noel é fracassado O povo Ô, Danilo Eu sabia que você não era capaz Você, então, é falso? Um elfo falso? Você, na verdade, é o Grinch Te peguei É Você é o quê? Eu sou o Grif O Grif? É Vem cá, Danilo Vem cá, vem cá, ó Ah, não, não Bora fazer o bug Bug, bug, bug Bug, 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 bug Bug, bug, bug Bug, 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 bug Bora, 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 bora Vai, vai, vai Ó, tem inscritos vindo Ah, GG Vamos, vamos conseguir Vamos lá Ah, sai fora Oxi, o que foi? Sai fora o quê? Eu tô conseguindo Vem, Danilo, bora Vamos, a gente vai conseguir A gente vai conseguir Nossa, mas que loucura tá aí embaixo em você, o menino Caraca Ó, agora tem quatro pessoas Oita, eita Meu Deus Ah, a menina flopou Mas vai, eu confio Vai, vai, vai Eu confio também Ah, meu Deus Daqui a pouco o Nikinis vai fazer a gente ver o final da partida Vem, vem, meu Deus Bora logo Caraca, não tá indo Não tá indo Mano, que coisa flop, véi, de verdade Eu acho que agora vai Caraca Agora Que maluquice tá aí embaixo, véi Meu Deus Aí, olha o Nikinis Danilo, Danilo, Danilo Tô cagando Tá cagando? Tá cagando, é? É? Aham, tô Pô, mano, a impressão minha é o Nikinis limpou as privadas Ih, ele limpou as privadas Caraca, Nikinis Mas essa daqui tá com um problemão desde 2000, bolinha, viu? Ah, mas eu tô impressionado, ele nunca tinha limpado a privada Nunca, nunca tinha limpado Sabe, Danilo Para, você é o quê? Sou inocente Ah, tá Pô, tu deve ser opcionado com isso Eu também, eu também sou inocente Não, você é murder Não sou Tá doido? Nunca seria murder Matar meus ticinhos Oxi, tá doido? Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god OMG Eu vi coisas que eu não deveria ter visto Como assim? Nada Você Pô, eu tô triste que ele limpou a privada, né? Pô, véi Limpou seu toletão lá Desculpa, galerinha Ô, Dan Cadê você? Eu tô com saudade, sabe? Será que a gun tá no chão, mano? Que gun, menino? Não, será que alguém já dropou a gun no chão? Ou algo parecido Eu não sei Tomara que sim Que eu quero arrasar esse murder safado que tá matando aí Porque eu tenho que terminar minha missão, né? Dar os presentes e tals É, dar os presentes Eu acho que eu vou passar nesse presente aí, tá? Vai? Não tô muito afim desse presente Por quê? No momento Ah, sabe como é, né? Não, não sei Eu sou um elfo Eu não preciso As crianças estão precisando mais Então? Ah, que droga, cara Eu sou incrível Essa é a loud Então esquece Então esquece Coringa Ai, meu Deus do céu Eu tô com medo Falta uma menina Falta minha menina Ah Nossa, tomou um olé Que isso? Sinistro Nossa Minhas bestas tudo me dão olé, véi Meu Deus, morre Aê, toma Agora você se ferrou, hein? Por quê? É a xerife É Merda É o boss final É o boss final, né? Ela tá aqui? Ela não tá aqui It's the final boss Ai, meu Deus Eu tô nervosa Eu tô nervosa, é a xerife? É, e eu acho que isso aqui não é muito favorável pra você, né? Esses corredores Não, não é mesmo Mas quem se importa, né? Caraca Ela sabe muito Nossa, ela tá pro, mano Ela sabe muito Joga bem, hein? Até demais Cara, ela é a nível mais baixa do servidor Oxi E sabe essas coisas? Parece que essa não é a primeira conta dela, não é mesmo? Ih, é verdade Tem gente que usa smurf Caraca Menina chata, morri Ah, não, véi Eu perdi Caramba Menina safada Sua safada, você sabe demais Ainda gostando Bom, gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Já deixa o seu like Se inscreve no canal E torne-se Se lembrou Um grande beijão E fomos Boa, beijão 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 Tchau.